Eu vou sem pé, eu sou, eu vou na rua, eu vou, e ninguém vai me segurar, eu vou ver, eu vou. Cuidado. Eu vou se sentir, eu vou se sentir. Quando a gente começou essa caminhada, no dia 2 de setembro de 2017, muita gente que passava ali pelo nosso terreiro, falava que ali só tinha vagabundo, que ali só tinha gente que não tinha o que fazer. Mas o fato da gente estar hoje, cruzando as avenidas de São Bernardo, comemorando a nossa conquista, mostra a realidade, que aqui só tem como guerreiro, que aqui só tem como lutador, porque sem muita luta e sem muita batalha a gente não ia estar aqui hoje. Então eu queria que a gente gritasse bem forte, a música que embalou os nossos atos, as nossas mobilizações, e que fez muito prefeito, saltado a cadeira, assustado com esse funguer. Vamos lá? E quem não pode ir com a formiga, não atiça o funguer. E quem não pode ir com a formiga, não atiça o funguer. E quem não pode ir com a formiga, não atiça o funguer. Estão aqui também junto com o nosso companheiro Guilherme, a Luriana, o Marcos, a Marlene. Familiares todos do presidente Lula, eu queria que a gente desse uma grande salva de palmas para todos eles que estão aqui. São guerreiros. Estão passando por uma situação que não é fácil, mas estão na rua, resistindo, junto com o povo sem medo. A gente deixa toda a nossa solidariedade, essa marcha é uma marcha da resistência, é uma marcha que cruza São Bernardo, que é a cidade de vocês, para dizer que o povo vai estar na rua pela liberdade de Lula. Que o povo quer Lula livre e que não vai ser nenhum juiz, que não vai ser a rede do globo, que vão dizer o que vai ser feito com o rumo para o futuro do nosso Paris. Vai ser o povo na rua. Por isso a gente vai cantar hoje assim também. Estamos aqui ao vivo de São Bernardo, no campo, na marcha Povo Sem Medo por Lula livre. Hoje cruza São Bernardo e direta uma prefeitura, depois de um dia triste para a nossa democracia, mas um dia também emblemático que marca a vitória da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo. Que conquistou quatro terrenos para a construção de mais de seis mil moradias populares. Esse é o movimento dos trabalhadores sem teto, cruzando São Bernardo em direção à prefeitura. Obrigado aí todo mundo, nossa audiência aí da Mídia Ninja. Vamos seguir ao vivo. Continuem acompanhando aí nossa cobertura. E quem não toque com a formiga? Vamos workshops. Yaachts Johnам 1973 distractor Olá tudo é pra valer E pra criar, pra criar O poder é popular E o ENT se tiver O ENT se tiver Á2 é pra valer E pra cria O poder é popular O poder é popular E o NT-ST, a luta é pra valer! Somos secretos! Somos secretos! Somos secretos! Somos secretos, eu sou! Eu sou secretos, eu sou! Eu vou na rua, eu vou! E ninguém vai me segurar nenhum poder, eu sou! Somos secretos, eu sou! Eu vou na rua, eu vou! E ninguém vai me segurar nenhum poder, eu sou! A luta é pra valer! A luta é pra valer! Aqui está o povo, sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo, sem medo, sem medo de lutar! A luta é pra valer! Boa fuma! A luta é pra valer! Boa fuma! Boa fuma! Boa fuma! Boa fuma! Bom, se tira pra eu cantar a música que a gente canta aqui, que a gente pegou de um clube aí, que hoje agora tá feliz, né? Então a gente vai cantar o Bobo de Loco aqui. Aqui tem o Bobo de Loco! Loco, por favor, brilhar! Aqueles que acham que é pouco, que aparecem a dor de brilhar! O Bobo de Loco, por favor, brilhar! Remitem-se-te! Vamos pra fazer! Remitem-se-te! Vamos pra fazer! Remitem-se-te! Vamos pra fazer! O Bobo sem medo chegou! 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 O Bobo sem medo! Existe-te aqui! O Bobo sem medo! O Bobo sem medo! O Bobo sem medo! O Bobo sem medo! povo sem medo de São Bernardo do Campo, que hoje cruza as avenidas, depois de sete meses de luta, para comemorar sua vitória, a conquista de quatro terrenos para a construção das moradias, mas cruza também as avenidas hoje para lutar pela democracia, para resistir e para dizer que o povo sem medo está na rua pela liberdade de Lula, pelo Lula livre, e é por isso que a gente grita assim, Lula livre! MTSP! 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 Estamos aqui em São Bernardo do Campo, a marcha do povo sem medo por Lula livre, cruza a cidade de São Bernardo, nesse dia triste para nossa democracia, mas ao mesmo tempo o dia Marca a vitória da ocupação Pouco Sem Medo de São Bernardo Que hoje sai do seu terreno após ganhar quatro terrenos É pra criar, é pra criar E o MTSP E o MTSP É pra criar, é pra criar E o MTSP A gente, pessoal, vai fazer agora o seguinte Eu vou gritar Lula e vocês vão responder livre, tudo bem? Lula! 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 MTSP 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 Lula! 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 Pessoal da faixa, traz a faixa para frente, por favor É pra criar, é pra criar o poder popular E o MTSP, a luta é pra valer É pra criar, é pra criar o poder popular E o MTSP, a luta é pra valer E o MTSP, a luta é pra valer Aqui tem o bando de louco, louco por moradia Aqueles que acham que é pouco, não conhece a noite fria Aqui tem o bando de louco, louco por moradia Eu grito Lula, vocês gritam livre Lula! 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 MTSP! MTSP! A ocupação, povo sem medo, vai chegando na prefeitura de São Bernardo do Campo E aí, o prefeito Orlando Morando hoje não tá aí? Provavelmente Mas de qualquer maneira A gente vem até aqui Pra dizer Que não adianta ele espelhar Não adianta ele mandar GCM Não adianta Ele mandar promotor Porque a luta da povo sem medo é maior E porque com a nossa luta a gente conquistou E a gente tem agora quatro terrenos Pra construir as nossas moradias MTSP! MTSP! Aqui está O povo sem medo, sem medo de lutar O povo sem medo, sem medo de lutar Estamos aqui na histórica marcha O povo sem medo, sem medo, sem medo de lutar Por Lula livre e São Bernardo do Campo O povo sem medo, sem medo de lutar A marcha cruza São Bernardo do Campo Saindo da ocupação, povo sem medo de São Bernardo Em direção em direção à Prefeitura Nesse dia Triste aí pra nossa democracia A gente já começa com luta E também com vitória Essa marcha marca A vitória da ocupação Que ficou seis meses ocupando o terreno Abandonado de São Bernardo do Campo E conquistou a vitória de quatro terrenos Para a posição de mais de seis mil moradias populares E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos E a gente já começa com a vitória de quatro terrenos O que é isso? O que é isso? O povo sem medo chegou! O povo sem medo chegou! O povo sem medo ganhou! O povo sem medo ganhou! O povo sem medo chegou! 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 O povo sem medo! 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 MTSP! 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 É pra criar, é pra criar O poder popular! É pra criar, é pra criar O poder popular! MTSP! Vocês acompanham aqui milhares de pessoas Mais de 10 mil pessoas Chegando na prefeitura de São Bernardo do Campo Saindo da ocupação Povo Senado de São Bernardo Que depois de 8 meses Pouco estampado E terminou Pra construção de mais de 6 mil MTSP! Unidade de moradia popular MTSP! Chegamos ao vivo aqui Diretamente de São Bernardo E de Anin Já ao vivo É pra criar, é pra criar É pra criar, é pra criar Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Segura! 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 Vem cá! 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 Vem, 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 vem. É pra criar, é pra criar, o poder é cultural. E o MTSD, a mulher é cultural. E aí Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, Rua. Rua, 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 Rua. Rua, Rua, Rua. Rua, 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 Rua. Rua, Rua, Rua. Rua, Rua, Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. Rua, 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 Rua. 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 Só esclarecendo ali aos motoristas A gente só está parando aqui a rua Porque a prefeitura fechou o estacionamento E não permitiu que fosse usado Então a gente está fazendo a nossa cedera da vitória aqui na rua mesmo A gente está fazendo a nossa cedera da vitória Lula guerreou o povo brasileiro! Nesta marcha de hoje, como eu disse, é uma marcha também de resistência, de defesa da democracia, de liberdade para Lula. E eu queria chamar aqui na frente o Marcos, a Marlene e o Lurian, filhos do Lula, que estão aqui nessa marcha pela liberdade do presidente Lula. E eu vou passar a palavra para a Lurian, para falar um pouquinho com a gente. Companheirada, tá lindo demais! Eu queria dizer aqui pra vocês que esse prefeitinho aqui nessa cidade, que diz que é filho de São Bernardo, não aprendeu que é democracia não, e não aprendeu que a praça é do povo, e que na praça é que a gente vai. Mas deixa ele, eu quero estar guardado, porque o Lula vai sair e vai voltar, e vai fazer o presidente, e vai governar esse país novamente, garantindo moradia, trabalho e educação. Mas antes disso, nós vamos ter muita luta, e é de vocês, de cada um de vocês, que a gente está contando até o dia da saída do Lula. Porque vai ter muita resistência, nós vamos chorar, nós vamos rir, nós vamos lutar, porque até lá é Lula livre! Obrigada! Agradecer aqui, ó, o nosso companheiro, Guilherme Boulos, que ele tem sido incansável, é um irmão nosso, né, Lula? Ele tem sido pra gente, é como um filho do meu pai, e a dor dele, eu sei que é a nossa dor, a luta dele, é a nossa luta. Guilherme, obrigada, 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 e obrigada! Companheirada, a coisa ficou bonita, viu? A gente aqui de cima, desse mundo de gente, a gente só tem que parabenizar, porque vocês fazem parte dessa democracia que vai acontecer no Brasil, queiram eles, queiram ou não. Nós vamos pra luta, e nós vamos vencer! Podem ter certeza disso! Agradecer a todos vocês que estão aqui, pela essa força, vamos vencer sempre! Agradecer a todos vocês, e vamos dizer que a luta não acaba, nunca! Nós vamos lutar a cada dia, a cada hora, e nós vamos conseguir o que a gente quer, porque o Brasil é do brasileiro de verdade, que somos nós! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Guerreiros e guerreiras, hoje é um dia muito importante para todos nós. Primeiro, por tudo que aconteceu ontem. Ontem foi um dia triste na história desse país. Ontem cometeram uma grave injustiça. Ao prender o presidente Lula. Sem nenhum crime, sem nenhuma prova. Enquanto a gente sabe, lá em Brasília, o quanto tem de bandido solto, com prova, tá com pau e que não mexe neles. Mas, se eles acharam que iam nos derrubar, se eles acharam que a gente ia se intimidar, ter medo, recuar. Eles não sabem que aqui tem um povo sem medo. E a gente não recua. E estamos aqui na rua para comemorar a nossa vitória, mas também para gritar pela liberdade do Lula. Porque o grito pela liberdade do Lula é o grito pela democracia nesse país. O grito pela liberdade do Lula é o grito contra a arbitrariedade de um judiciário que se comporta como se fosse um partido político. Porque juiz é para fazer justiça e não para fazer política. E ontem, eu não sei se vocês ouviram o discurso do Lula. Ele citou a ocupação povo sem medo de São Bernardo e citou a nossa vitória. Foi muito grato a nossa vitória. E eu queria aqui, em nome da Lulian, agradecer a todos os parentes do Lula que vieram aqui hoje. Quero pedir uma grande salva de palmas por estarem com a gente na Lula. Nós estamos juntos com vocês. Saibam disso. Vocês não estão sozinhos. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Agora, guerreiros e guerreiras, esse nosso ato de hoje é um ato contra a injustiça, é um ato pela liberdade do Lula. E também é um ato para comemorar a nossa vitória. E nada melhor, nada melhor do que comemorar essa vitória na cara de quem menos quis que essa vitória acontecesse. A gente falou, nas várias vezes que a gente veio aqui, a gente falou que a gente viria, esse prefeito querendo ou não, esfregar nossa vitória na cara dele. E é isso que nós viemos fazer hoje. Pode chorar, Orlando, chora na cama que é lugar quente, porque o povo sem medo ganhou! O povo sem medo ganhou! E é o seguinte... O povo sem medo ganhou! 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 Guerreiros, guerreiras, nós não vamos nunca mais. Nós estamos caminhando para o encerramento desse nosso belo ato de hoje Que foi um recado pela liberdade do Lula Foi um momento de comemorar a vitória da ocupação, povo sem medo, merecida Vitória que só foi possível pela luta, pela persistência E porque esse povo que está aqui acreditou Não desistiu e acreditou A nossa luta vai continuar Nós já dissemos isso na Assembleia Que nós fizemos lá no terreno Agora vai ser de uma maneira um pouco diferente Nós entramos numa nova fase Para organizar a nossa luta E por isso eu quero pedir muita atenção de todo mundo Para essa informação A nossa próxima Assembleia O nosso próximo encontro Será No domingo que vem De hoje a oito As quatro horas da tarde No estacionamento do Sindicato dos Metalúrgicos Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Aqui em São Bernardo Onde ocorreu a resistência nos últimos dias Eu acredito que todo mundo aqui sabe onde é o sindicato Vocês sabem onde é o sindicato? Então é domingo É domingo 4 horas da tarde Ao lado do sindicato tem o estacionamento E é lá que nós faremos a nossa próxima Assembleia Nessa próxima Assembleia Nós vamos debater Os próximos passos da luta Passar as informações Para que a gente consiga Seguir adiante Da mesma forma Como a gente está hoje Hoje Teve gente Que sonhou Falou E idealizou com esse dia Como um dia de conflito Que a gente ia sair daquele terreno Debaixo de bomba E de tropa de choque Nós saímos de cabeça erguida E saímos com vitória O que é o mais importante de tudo E para que essa vitória Se consolide e se fortaleça Nós temos que seguir nas Assembleias E seguir nas mobilizações Nas mobilizações Para A nossa Conquista Para os próximos passos Para ir informando A aprovação dos projetos O andamento dos terrenos Mas também Nas mobilizações Pela democracia e por justiça Que nós sempre fizemos Nesses sete meses As mobilizações As mobilizações Inclusive Como essa de hoje Pela liberdade de Lula Porque nós vamos tirar ele de lá E vejam Eles acharam Que a gente ia esmorecer Eles acharam Que iam nos vencer pelo cansaço E nesses sete meses A gente deu uma lição De muita luta Esse povo sem medo Fez luta em tudo quanto é canto E por várias coisas Não só por casa Nós fomos lutar Contra o governo do Temer Nós fomos lutar Contra a reforma da Previdência Nós fomos defender o Lula Contra a perseguição E a sacanagem Que eles sofreram Nós resistimos E agora Essa vitória Vai nos dar ainda mais força E mais ânimo Pra resistir Ainda mais Porque agora Não tem mais aquela dúvida Será que vai ganhar? Será que vai dar certo? Será que eu tô perdendo meu tempo? Não tem mais essa dúvida Porque a gente já ganhou A vitória já tá com a gente Já tá assinado Agora é só seguir adiante Sabendo dos tempos Que isso define Dos tempos Que isso exige Pra que a gente possa Transformar essa vitória Que ainda é o papel O compromisso assinado Nas moradias Definitivas Que todos vocês lutaram E que todos vocês merecem Guerreiros e guerreiras Eu quero aqui Antes do nosso encerramento Pedir novamente Duas coisas Primeiro Uma salva de palmas Pra todos os que lutaram E todos os que acreditaram Segundo Um recado Que O pessoal tá filmando aqui Nós vamos dar um jeito Lulian Disso chegar no Lula Lá onde ele está E eu quero que vocês gritem bem forte assim Lula livre 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 E por último Como não poderia deixar de ser Uma faia pra esse cidadão Que se diz prefeito de São Bernardo Orlando, eu vou dizer uma coisa pra você Orlando Você até tentou, você até se esforçou Mas você não conseguiu ganhar desse povo né Orlando Você é mais fraco do que nós Lamento por você E tem outra E tem outra E tem outra Ele disse que a gente não ia conseguir ganhar Que ele ia tirar o sem teto de São Bernardo Nós ganhamos terreno Lá vão ser construídas as casas Daqui a algum tempo é ele que tá saindo dessa prefeitura e a gente fica Quem ficou somos nós E ele foi embora Guerreiros e guerreiras Vocês estão de parabéns Vocês estão de parabéns Vocês estão de parabéns E é o seguinte Agora O Josué vai organizar aqui O momento Que é um momento importante pra todos vocês Pra todos nós Que é o momento em que cada um que tá aqui Que tá nessa luta Vai receber a sua cópia do termo de compromisso assinado Da vitória de São Bernardo Porque vejam Porque vejam Essa é importante Pra poder Mostrar Lá pra família Pra poder mostrar Lá pra os amigos Pra poder mostrar pra quem desacreditou Que essa luta valeu a pena E que essa vitória É nossa Essa vitória é de vocês Parabéns Guerreiros e guerreiras Tamo junto A vitória é nossa Estamos ao vivo aqui Direto de São Bernardo do Campo Direto da Prefeitura Onde eu estou passando O povo sem medo Realiza aqui a marcha Lula livre Que é Que apoia o Lula Pela liberdade do Lula Mas também LTSP LTSP Aqui É a vitória O povo sem medo Sem medo de lutar Aqui É a vitória O povo sem medo Sem medo de lutar Comparada É um orgulho Fazer parte Dessa ocupação Pelo sem medo São Bernardo É um orgulho Estar aqui com vocês É um orgulho Fazer parte Dessa família Chamada MTSP Aqui é uma democracia Demonstração de força E luta E a gente não vai parar por aqui Mas a gente tem alguns sinônimos de luta na nossa ocupação E por mais que esteja claro hoje Pedir para os companheiros acenderem a luz do celular Para a gente se despedir Com a pequena luz Vamos lá Companheirada Vamos lá Os companheiros que estão aqui atrás Vem fazer parte Dessa última foto aqui De despedida da ocupação Vamos ao povo sem medo São Bernardo E dizer que a luta continua MTST Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Mais forte Coloca toda aquela sua vontade de vencer Vamos lá Deixa brilhar Deixa brilhar Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar MTST MTST Aqui está O povo sem medo Sem medo de lutar Aqui está O povo sem medo Sem medo de lutar Companheirada Eu sei que a gente está se alongando Mas eu não poderia deixar de dizer Um muito obrigado Para quem iniciou essa luta É o MTST Vamos saltar o companheiro Que deve passar O povo sem maravilhosa Que o povo sem medo Uma vez obrigado Agradecer o governo Agradecer o governo Agradecer o governo É emocionante A vida da vitória Do povo sem medo Que conquistou o gastro Terrenos De reconstrução De mais de 6 mil Moradias populares Parabéns para vocês Que é o povo sem medo Nós temos resistência Nesse golpe Na nossa democracia Que foi a brilhada Lula livre Lula livre Vamos ficar por assim Encerrando nosso live Lula livre Lula livre Vamos encerrando aqui Nosso live Mais uma vez obrigado A todos que acompanharam Lula livre Lula livre Todo mundo que nos acompanha Sempre aí Que comenta Que compartilha Lula livre Obrigado aí Quem puder Quem quiser ajudar Mais a gente aí Financie A mídia livre Financie A mídia ninja Nós temos aí Um financiamento coletivo Pessoal Como tem muita gente Catarse.é Barra mídia ninja Obrigado a todos Mais uma vez Acompanhe aí O resto da cobertura Nas nossas redes sociais Abraço